O curso do Saber Direito nesta semana trata dos direitos e garantias fundamentais. As aulas são apresentadas pelo professor de Direito Constitucional, João Alexandre Viegas. Tudo isso você acompanha agora no Saber Direito. Olá, nós estamos no programa Saber Direito. Eu sou o João Alexandre, professor de Constitucional e estamos ministrando o curso de Direitos e Garantias Fundamentais. Na aula de hoje, iremos abordar as chamadas restrições aos direitos fundamentais e as garantias. As restrições aos direitos fundamentais estão diretamente relacionadas a uma das características que nós já estudamos, a chamada relatividade desses direitos. Relembrando, a relatividade significa que os direitos fundamentais não possuem caráter absoluto, porque eles podem sofrer limitação no seu exercício, de acordo com o princípio da convivência das liberdades, ou seja, o sopesamento, a ponderação com outros princípios. Também os direitos fundamentais não são incondicionais, porque não podem ser utilizados como salvaguardas de práticas ilícitas. Ainda assim, os direitos fundamentais podem sofrer restrições relacionadas a relações especiais de sujeição. A nossa aula vai ser pautada, basicamente, na doutrina do nosso ministro Gilmar Ferreira Mendes, que bem esclareceu todo o funcionamento dessas restrições à luz, essencialmente, do direito alemão. De acordo com o ministro Gilmar Ferreira Mendes, nós temos, basicamente, três tipos de restrições a direitos fundamentais. As restrições relativas à legislação infraconstitucional, as restrições relativas à ponderação de valores entre direitos fundamentais que se colidem, a chamada colisão de direitos fundamentais. E temos também as chamadas relações especiais de sujeição. É importante notar que esse iminente autor defende que existem dois tipos de restrições a direitos fundamentais, que são as restrições de cunho imediato, estabelecidas pela própria Constituição, e as restrições ditas mediatas, quando o próprio legislador constituinte originário admite que as restrições pela legislação infraconstitucional aos direitos fundamentais. No tocante às restrições estabelecidas pela própria legislação infraconstitucional, nós temos as chamadas disposições de reserva legal simples e reserva legal qualificada. A reserva legal simples seria a simples restrição de um direito fundamental pela atuação do legislador infraconstitucional na elaboração dessas normas, e isso por autorização do próprio texto constitucional. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 7 da Constituição, trata sobre assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva, e estabelece que esse tipo de assistência será realizada nos termos da lei. Nesse caso, percebe-se que o legislador constituinte admitiu que a lei viesse a disciplinar esse tipo de assistência, de sorte a restringir esse direito, estabelecendo condições para o exercício desse direito. É uma perspectiva limitadora. Em outras ocasiões constitucionais, o legislador constituinte admite uma restrição legal, uma restrição por parte do legislador infraconstitucional, de forma mais qualificada. É o que o autor chama de reserva legal qualificada, onde a atuação do legislador infraconstitucional vai ser substancializadora do próprio direito fundamental. Ou seja, essa restrição vai ser mais qualificada. Um exemplo que nós poderíamos citar seria o próprio artigo 5º, inciso 67, já citado anteriormente, que versa sobre a prisão civil do depositário infiel e do devedor de alimentos. Perceba, estatua o artigo 5º, inciso 67, que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Perceba, nesse dispositivo o legislador constituinte deu margem à atuação restritiva por parte do legislador infraconstitucional de forma substancializadora, ou seja, de forma que esse legislador pudesse inclusive estabelecer uma restrição qualificada ao texto constitucional. A partir do momento em que o texto traz, não haverá prisão civil por dívida, direito fundamental. Entretanto, pode haver no caso de devedor depositário infiel, devedor de alimentos. Mas a Constituição não estatua o que é o depositário infiel. A legislação constitucional é que vai estatuir o que é o depositário infiel. Quais são as modalidades de depósito. A partir daí, ela vai restringir esse direito de não ser preso por dívidas. E além de restringir, não é uma simples restrição, ela vai simplesmente concretizar, definir justamente a essência do direito. A essência dessa, e também a essência da restrição. Porque ela vai definir quais são os casos de depositário infiel. Ela não vai simplesmente restringir o direito de não ser preso. Ela vai restringir esse direito de não ser preso, estabelecendo quais são as situações em que o indivíduo pode ser preso por ser depositário infiel. Então, não se trata de uma simples restrição. Bom, além da reserva legal simples e da reserva legal qualificada, nós temos também a chamada colisão entre direitos fundamentais como restrição ao exercício desses direitos. Sabe-se que os direitos fundamentais não podem ser exercidos em detrimento de direitos de terceiros, nem mesmo em detrimento da ordem pública e da ordem constitucional. Portanto, vislumbra-se a possibilidade de colisão, de conflito entre esses direitos nos casos concretos. Exemplo disso, essencialmente, podemos tratar nos casos do direito de informação, direito de liberdade de expressão, manifestação do pensamento, quando contrapostos ao direito de intimidade. Várias são as circunstâncias fáticas do nosso cotidiano, onde existem os reclames desses direitos, tanto de um lado quanto do outro. Um exemplo clássico e emblemático seria o caso de uma atriz brasileira, que foi filmada por um dito paparazzi, numa praia, cometendo atos ditos assim, libidinós. Essas imagens foram veiculadas em mídias sociais, na rede internacional, no canal do YouTube, e a atriz ingressou com uma reclamação judicial contra essa exposição da sua vida. Perceba que, de um lado, nós temos, dentro dessa ponderação de valores, o direito público de informação, de comunicação, e, do outro, o reclame do direito de privacidade, de intimidade, de vida privada, de manutenção da honra, da imagem da pessoa. Como se resolvesse esse caso concreto? As técnicas hermenêuticas indicam o princípio da convivência prática, o princípio da concordância prática ou da harmonização, que significa o equacionamento de princípios, de forma que um não seja exatamente invalidado pelo outro, mas que ele sofra redução em seu grau de aplicação. Isso é possível fazer em relação aos princípios. De acordo com a teoria constitucional alemã, encampada por Robert Alexey, que estabelece a distinção entre princípios e regras, enquanto as regras são normas que estabelecem mandados de permissão, de proibição, que são obedecidos, que devem ser obedecidos ou não, ou seja, não existe aí um meio termo, não existem graus de aplicação da norma, ou ela é integral ou ela não é aplicada, inclusive no caso de conflito entre normas, defende o autor, que se aplica à tese do tudo ou nada, ou seja, conflito entre normas, uma vai ter que prevalecer em relação à outra, isso é resolvido no plano da validade. Já em relação aos princípios, não, os princípios são considerados por ele como mandados de otimização, são normas que devem ser realizadas no mais alto grau possível, daí a falar em normas, mandados de otimização, devem ser realizadas no maior grau possível. Entretanto, quando ocorre a chamada colisão entre princípios, um não deve necessariamente ser suprimido em relação ao outro, como eles podem ser aplicados em diferentes níveis, em diferentes graus, é possível a convivência harmoniosa entre eles, de forma que em determinado caso concreto, um sofra essa mitigação no seu grau de aplicação em relação ao outro. Por isso é que se fala, em princípio, da concordância prática ou da harmonização. E a colisão entre princípios é considerada uma das restrições de direitos fundamentais, que justamente ocorre, faz com que um princípio seja reduzido em segural de aplicação em relação ao outro. Vamos, então, à pergunta dos nossos alunos a respeito desse tema. Reserva legal, simples e qualificada, é a mesma coisa que reserva legal, relativa e absoluta? Bom, essa é uma pergunta aparentemente simples, mas que demanda uma resposta bastante complexa. A diferenciação entre reserva legal simples e qualificada e reserva legal relativa e absoluta, nada mais é do que duas abordagens diferentes, dadas por autores diferentes, a aplicação das normas. De um lado, nós temos a teoria de José Afonso da Silva, que trata sobre a reserva legal relativa e a reserva legal absoluta. Do outro lado, nós temos a de Gilmar Ferreira Mendes, que trata sobre a reserva legal simples e a reserva legal qualificada. Só que as duas abordam aspectos diferentes das normas constitucionais. A de Gilmar Ferreira Mendes, como nós vimos, aborda a reserva legal como uma espécie de limites, uma das formas de limitação de restrições a direitos fundamentais, permitidas pelo próprio legislador constituinte. Então, uma reserva legal, na concepção, na abordagem de Gilmar Ferreira Mendes, nada mais é do que uma autorização do legislador constituinte ao legislador infraconstitucional de restringir um direito previsto na Constituição por meio de uma lei interpretativa desse direito. Já a abordagem de José Afonso da Silva sobre reserva legal relativa e absoluta relaciona-se à necessidade de regulamentação ou não da norma constitucional. Veja, a reserva legal relativa, a reserva legal para José Afonso da Silva significa que determinados preceitos, normas constitucionais ou direitos estatuídos pela Constituição só poderão ser regulamentados, só poderão ser disciplinados mediante lei. Reserva legal. Isso impede, de acordo com José Afonso da Silva, que determinadas matérias constitucionais se submetam à regulação por meio de normas de natureza infralegal, ou seja, decretos da administração pública, regulamentos da administração pública. A abordagem de José Afonso da Silva é a respeito da autorização ou não do constituinte de que as normas por ele estatuídas, ou seja, que as normas constitucionais sejam ou não regulamentadas por norma infralegal, abaixo da lei. Quando se trata de uma norma que guarda uma reserva legal relativa, significa uma autorização para o constituinte, ou seja, para o legislador infraconstitucional de fazer uma lei regulamentando um preceito constitucional, mas admitindo que essa lei seja complementada por atos infralegais. Já quando se trata de reserva legal absoluta, o legislador constituinte autoriza que o legislador infraconstitucional estabeleça uma lei regulamentando o dispositivo constitucional, mas essa lei tem que regulamentar integralmente o dispositivo constitucional, ou seja, não pode ser complementada por nenhuma disposição infraconstitucional prevista em decretos ou em regulamentos. Então, perceba que a abordagem dada pelos autores é completamente diferente, apesar de tratar de preceitos, de termos muito parecidos, que é a expressão reserva legal. Bom, voltando à questão das restrições dos direitos fundamentais, nós estávamos tratando sobre a questão da colisão entre direitos fundamentais, que são resolvidas no âmbito principiológico, no âmbito dos princípios que são mandados de otimização. Voltando aos exemplos, a esse respeito, nós temos também casos referentes a liberdade de expressão, um caso emblemático que tivemos dentro da jurisprudência do STF, de um autor de livros, que editou um livro no sul do país, considerado um livro de cunho antissemitista. ou seja, um livro de incitação ao racismo, onde, de acordo com o STF, o autor incitava as pessoas a atos contrários aos judeus, entendendo que o Holocausto, na realidade, não era uma criação dos judeus, não existiu de verdade. O Holocausto não existiu de verdade, nem mesmo o dito nazismo opressor dos judeus. Esse livro teve a sua constitucionalidade, esse ato teve a sua constitucionalidade questionada, porque o autor do livro foi preso, e ele foi preso por crime. O crime foi de incitação ao racismo, é o crime de racismo. E aí ele recorreu até a instância máxima brasileira, por via habeas corpus, alegando a sua liberdade de expressão, que a liberdade de expressão estava sendo tolida por uma espécie de censura. Só que essa tese, ela não venceu no Supremo. A tese vencedora foi a tese justamente de que os direitos fundamentais não podem servir como antos protetores de práticas ilícitas, ou seja, como salvaguardas dessas práticas. Portanto, o indivíduo, o habeas corpus, não foi provido do indivíduo e foi considerado um crime de racismo. Bom, além desse tipo de restrição, nós temos também as chamadas restrições relativas às relações especiais de sujeição, que são indivíduos que se encontram numa posição de ligação com o Estado e essa posição específica de ligação os sujeitam a certas restrições a direitos fundamentais que não se aplicam aos demais. Exemplo, é o caso dos servidores públicos, dos próprios presos, dos militares. o regime jurídico dos militares ele é bastante rígido por força da sua própria relação de sujeição. Perceba que o próprio texto constitucional estabelece algumas restrições a direitos fundamentais dos militares em relação da posição que eles ocupam em relação ao Estado. um exemplo seria a vedação de greve de sindicalização e isso é uma restrição a direito fundamental baseada nessa relação especial de sujeição. Em relação aos servidores públicos ditos civis nós temos até o exemplo da jurisprudência do STF que estabelece que não se pode alegar o direito invocar o direito adquirido contra a mudança de regime jurídico. Ou seja, muitas vezes o servidor público ele tem um direito aparentemente consolidado por uma situação de tempo ou até de segurança jurídica mas esse direito é considerado como não consolidado tecnicamente por meio dos institutos constitucionais que o asseguram por causa da relação especial em que ele se sujeita ao Estado. Portanto, não se trata de uma simples norma contratual o servidor público o regime jurídico que o rege ele é um regime próprio do Estado portanto, se o Estado resolver mudar o regime essas regras vão ser mudadas as regras que regem o servidor público consequentemente vão ser mudadas. bom e uma outra abordagem que nós temos em relação aos direitos fundamentais seriam as chamadas garantias constitucionais a partir dos ideais de garantias constitucionais nós temos a distinção entre os direitos e as garantias essa distinção ela é declarada já foi declarada desde a época de Rui Barbosa Rui Barbosa defendia que os direitos são disposições meramente declaratórias enquanto as garantias são disposições asseguratórias dentro do texto constitucional especificamente não se faz uma fiel e real distinção entre quais são os direitos e quais são as garantias no tópico no título segundo que estabelece os direitos e garantias fundamentais não se faz essa distinção se elabora de uma forma corrida a lista desses direitos então a distinção entre a identificação desses direitos dessas garantias é uma tarefa doutrinária e nosso eminente José Afonso da Silva tem um papel importante nessa identificação ele identificou algumas garantias constitucionais como por exemplo a garantia da legalidade a garantia do devido processo legal e também as garantias dos remédios constitucionais os remédios constitucionais são garantias à medida que eles servem para resguardar o livre exercício dos direitos que foram declarados nós temos como remédios constitucionais essencialmente as ações jurídicas as ações judiciais constitucionais que são habeas corpus habeas data mandato de segurança mandato de injunção e ação popular e temos também os remédios constitucionais petitórios de natureza administrativa como o direito de petição o direito de certidão o habeas corpus é uma ação especial constitucional que visa tutelar a liberdade de locomoção ou seja o direito relativo à locomoção é uma disposição asseguratória do direito de locomoção perceba essa relação o artigo 5º inciso 15 da constituição estatue que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz qualquer pessoa nos termos da lei podendo ele entrar permanecer ou dele sair com seus bens declara-se um direito qual seria a respectiva garantia desse direito o habeas corpus o habeas corpus que tem esse termo de origem no latim que significa tenhas o corpo ou seja é uma ação especial que visa tutelar essa liberdade de locomoção lembrando que as garantias constitucionais elas exigem requisitos próprios para serem tentadas no caso das garantias constitucionais que versam sobre ações judiciais existem os requisitos próprios das ações para estar em juízo como por exemplo a legitimidade ativa legitimidade passiva no caso do habeas corpus é é uma ação popular de natureza popular o polo ativo ou seja qualquer pessoa independentemente de qualificação jurídica independentemente de capacidade processual ou postulatória pode intentar essa ação independente também de como dissemos de capacidade postulatória de representação por advogado qualquer do povo pode fazê-lo em direito em defesa de direito próprio ou alheio no polo passivo nós temos o coator que exerce função pública ou também particulares eles se preordenam também contra particulares que violam venham a violar a liberdade de locomoção no caso do habeas data o habeas data é uma ação que visa tutelar o direito de informação a respeito da própria pessoa do impetrante ou de retificação de dados direito de informação ou de retificação de dados a legitimidade ativa é da pessoa que teve que quer ter acesso a esses dados e foi impedido na via administrativa ou seja a legitimidade ativa é de qualquer pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira mas que seja titular das informações pleiteadas judicialmente no polo passivo do habeas data nós temos a instituição que está negando o acesso as informações e essa instituição pode ser tanto uma instituição governamental quanto uma instituição privada mas que mantenha banco de dados de caráter público o que significa banco de dados de caráter público aquele que mantém dados pessoais dados sobre as pessoas transmissíveis fornecíveis a terceiros um exemplo clássico são as instituições de proteção ao crédito SPC e Serasa perceba tanto o habeas corpus quanto o habeas data são ações gratuitas independem do reclamamento de custos judiciais para serem intentadas e tem a função de garantir o livre exercício de direitos vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos o que são relações especiais de sujeição bom então voltando a esse tema relações especiais de sujeição são justamente vínculos específicos entre pessoas e o Estado que fazem com que essas pessoas se sujeitem ao Estado restringindo os seus direitos fundamentais em determinada medida um exemplo que nós temos são dos presos dos servidores públicos dos militares que nós já tratamos vamos falar sobre os presos agora para você dar esse exemplo os presos não poderiam exercer com plenitude por exemplo a livre manifestação o direito de livre reunião o direito de reunião previsto no artigo quinto da nossa própria constituição no inciso 16 há uma limitação em razão da própria condição da prisão assim como outras liberdades como a liberdade associativa e outras então essas relações especiais de sujeição elas tendem a limitar ser uma espécie de limitação a direitos fundamentais retomando a questão das garantias constitucionais vamos falar um pouco sobre o mandado de segurança outro remédio heróico que as pessoas geralmente utilizam mais até do que geralmente mais do que o habeas data o mandado de segurança é uma ação que visa tutelar o direito líquido e certo não parado por habeas corpus nem por habeas data quando esse direito é violado ou por uma autoridade pública ou por um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público o mandado de segurança é utilizado em caráter residual as outras garantias constitucionais do habeas corpus e habeas data ou seja ele não tem um núcleo específico de garantia um direito específico de garantia é todo aquele direito violado ou ameaçado de violação por uma autoridade pública ou por um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público mas que não seja tutelado nem pelo habeas corpus porque não se trata de uma liberdade de locomoção de um direito de locomoção nem tutelado pelo habeas data porque não se trata de uma liberdade de informação a respeito da própria pessoa quando não couber nenhum nenhum outro de forma residual propõe-se a garantia do mandado de segurança lembrando que os legitimados ativos são todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras que tem o seu direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação uma outra garantia constitucional que nós poderíamos apontar é o mandado de injunção o mandado de injunção é uma ação constitucional que visa proteger as liberdades constitucionais e os direitos inerentes à soberania à cidadania lembrando que o mandado de injunção ele não é utilizado quando ocorre violação ou ameaça de violação a esses direitos como é o caso do mandado de segurança ele é utilizado quando ocorre uma omissão legislativa na regulamentação desses direitos para falar sobre o mandado de injunção nós temos que fazer uma conexão com um outro tema que nós abordamos a aplicabilidade dos direitos constitucionais o mandado de injunção ele se preordena ao que nós estudamos as normas constitucionais de eficácia limitada nós vimos que as normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que para a desenvoltura da sua aplicabilidade dependem de uma regulamentação infraconstitucional ou seja a constituição estatua o direito mas os termos de exercício desse direito são desenvolvidos pela legislação comum só que ocorrem várias passagens no texto constitucional de normas de eficácia limitada que dependem dessa legislação mas essa legislação simplesmente ainda não foi aprovada exemplo nítido disso é o direito estatuto no artigo 37 inciso 7 da constituição que trata sobre o direito de greve dos servidores públicos norma constitucional de eficácia limitada porque a constituição apesar de assegurar o direito de greve aos servidores públicos não define como que esse direito vai ser exercido quais são os termos e limites do exercício desse direito o que inviabiliza o exercício pleno dele se não houver uma lei regulamentada até porque o dispositivo constitucional estabelece que é assegurado aos servidores públicos o livre exercício do direito de greve que será exercido nos termos e limites de lei específica então tem que haver uma lei desenvolvendo a aplicabilidade desse dispositivo perceba que esse preceito constitucional está desde a origem da constituição em 1988 e até o presente não foi aprovada a lei específica de greve conforme o comando constitucional exige ou seja uma omissão legislativa e essa omissão legislativa o que ela provoca o impedimento do livre exercício do direito estabelecido na constituição da mesma forma acontece em relação ao direito de aposentadoria especial dos servidores que atuam com atividades específicas atividades perigosas atividades insalubres o artigo 40 parágrafo 4 da CF determina o direito a uma aposentadoria especial a esses servidores mas ela não define como será esse direito não especifica não regulamenta ou seja estabelece que a lei complementar irá regulamentar só que essa lei complementar também até hoje não foi aprovada pelo legislativo mais uma inconstitucionalidade por omissão inconstitucionalidade da mora da demora na feitura da lei na aprovação na produção da norma e isso inviabiliza o exercício do direito desses servidores que atuam com atividades especiais a uma aposentadoria diferenciada dos demais servidores como que eles irão se aposentar se não há a lei surge então a seguinte pergunta qual a garantia constitucional ao exercício desses direitos quando eles ficam impedidos inviabilizados pela falta de norma regulamentadora e a resposta é a ação especial do mandado de injunção que é uma ação especial constitucional impetrada proposta por aquele indivíduo que está impedido no exercício de um direito de uma liberdade constitucional pela falta de norma que regulamente esse direito esse outro remédio heroico tem como legitimidade ativa qualquer pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira que esteja impedido do exercício por falta dessa norma regulamentadora lembrando que no polo passivo dessa ação especial deve ser elencado o poder público essencialmente o poder legislativo porque só o poder legislativo tem essa incumbência só os poderes públicos tem essa incumbência de fazer normas e especialmente o legislativo de fazer as normas as leis formais as leis ditas formais mas isso não impede que no polo passivo esteja o poder executivo ou o poder judiciário mas essencialmente se coloca no plano no polo passivo desse tipo de ação o poder legislativo e a outra ação especial que nós temos como garantia dos direitos constitucionais é a ação popular a nossa constituição define no artigo 5º inciso 73 que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ao meio ambiente a moralidade na administração pública ao patrimônio histórico cultural ou de entidade de que o estado participe de acordo com a doutrina brasileira a ação popular é uma forma que o cidadão tem de controlar fiscalizar a gestão da coisa pública em detalhe a lei de ativa é de qualquer cidadão e o que que isso significa em termos práticos cidadão é aquele indivíduo que está no exercício dos direitos políticos e a comprovação dessa cidadania se dá por meio do instrumento jurídico chamado título eleitoral isso nos leva a compreensão de que os estrangeiros em regra não podem propor esse tipo de ação perante o poder judiciário a não ser que seja aquele caso que nós já abordamos os portugueses amparados com a reciprocidade que tem a qualidade de exercer direitos que são próprios de brasileiros como por exemplo o direito de propor as chamadas ações populares curioso que essa ação é pouco conhecida dos brasileiros em geral mas ela tem um grande poder de controle houve um caso emblemático no Distrito Federal da queda de um governador por uma ação proposta por um simples cidadão do Distrito Federal na época do escândalo do governo Arruda o governador e o vice o cargo de governador e vice que estavam envolvidos no mesmo esquema ficou vago assumiu o presidente da Câmara Legislativa e um cidadão propôs uma ação popular contra essa nomeação do governador porque de acordo com esse cidadão o governador estava envolvido no mesmo esquema e o judiciário decidiu pela anulação daquele ato de nomeação ou seja o poder que o cidadão tem de controlar a coisa pública então no polo ativo da ação popular está o cidadão e no polo passivo aquele que cometeu um ato lesivo ao patrimônio público ao meio ambiente que pode ser tanto um agente público quanto um agente privado dentro dessas garantias também constitucionais nós temos o chamado direito de petição o direito de petição diferentemente das outras garantias que nós vimos até agora tem natureza administrativa porque ele é proposto perante as instâncias administrativas visando corrigir uma ilegalidade ou um abuso de poder vindo da administração pública e dos seus agentes o direito de petição é amplo e independe de taxas qualquer tipo de taxa é um direito gratuito para as pessoas em geral é importante notar quando se trata de garantias constitucionais que os doutrinadores costumam relacionar sempre um direito a uma respectiva garantia ou seja não há como se declarar de forma vazia um direito se não se garantir o livre exercício desse direito nós temos vertentes constitucionalistas que defendem que os direitos e garantias atuam em conexão ou seja Sampaio Dória chega a dizer que as garantias em última análise são verdadeiros direitos e quando se trata do José Afonso da Silva ele estabelece que a Constituição mistura tanto a questão dos direitos e garantias que em alguns dos seus dispositivos chega a declarar o direito assegurando o próprio direito no mesmo dispositivo exemplo disso é o direito de propriedade onde a Constituição estabelece é assegurado o direito de propriedade no mesmo dispositivo o mesmo quando trata do direito de herança quando estabelece é assegurado o direito de herança bem meus queridos então nós estamos chegando ao momento agora da pergunta dos nossos alunos vamos ver o que os alunos tem como questionamento nesses últimos momentos da nossa aula qual a corrente doutrinária a ser adotada já que existe divergência quanto a caracterização dos direitos de quarta geração bom como nós dissemos os direitos são considerados disposições meramente declaratórias ou seja são bens da vida como liberdade igualdade segurança e propriedade instituídos nas normas jurídicas uma definição eminentemente positivista e as garantias são disposições que servem para resguardar assegurar o livre exercício dos direitos que foram declarados nas normas bem além da distinção entre direitos e garantias fundamentais dentro da concepção de direitos fundamentais nós temos os desdobramentos nós vimos que existem os direitos individuais os direitos sociais os direitos de natureza política os direitos relativos à nacionalidade e os direitos relativos aos partidos políticos e ainda especificando um pouco mais dentro do tópico dos direitos e deveres individuais e coletivos há de ser feita também a distinção entre direitos individuais e direitos coletivos veja o direito individual é um direito divisível individual vem de divisível aquele que pode ser dividido para o exercício de uma pessoa X ou de uma pessoa Y como por exemplo a liberdade de locomoção já o direito coletivo é um direito dito indivisível nós fizemos até a distinção entre direito coletivo e direito difuso que podemos retomá-la para explicar melhor esse dispositivo nós vimos que em outras aulas que os direitos coletivos são concebidos de uma forma ampla e de uma forma restrita no sentido amplo os direitos coletivos englobam tanto os direitos coletivos estrito senso no sentido restrito quanto os direitos difusos esses direitos coletivos são direitos indivisíveis ou seja a titularidade desse direito é indivisível e qual a diferença entre o direito coletivo estrito senso e o direito difuso já que os dois são de titularidade são direitos indivisíveis de titularidade indivisível é que o direito coletivo estrito senso apesar de ser um direito indivisível mas a titularidade é determinável desse direito porque ele se destina a determinados grupos ou categorias de pessoas já o direito difuso não além dele ser um direito indivisível ele é de titularidade indeterminada ou indeterminável a título poderíamos exemplificar da seguinte forma vamos imaginar primeiro um direito difuso direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado há como se dividir o direito ao meio ambiente equilibrado a uma pessoa x ou y não é um direito de todos há como se destinar a um grupo específico x ou y não a titularidade é indeterminável é o gênero humano já o direito coletivo estrito senso a titularidade é determinável vamos pegar como exemplo um decreto que venha um decreto estadual que venha desconstituir uma sede de uma associação por exemplo associação de moradores os moradores resolvem se insurgir contra essa demolição desconstituição da sede e aí eles resolvem propor um mandado de segurança coletivo esse mandado de segurança coletivo vai ser proposto pela própria associação de moradores visando proteger esse direito perceba que o direito de não ter a sede desconstituída é um direito indivisível porque não se aplica a um morador x ou um morador y entretanto é de titularidade determinável ou seja é um direito do da categoria do grupo de moradores daquela localidade portanto a constituição assegura os direitos fundamentais tanto de índole individual quanto de índole coletiva cumpre-nos ressaltar que José Afonso da Silva aponta uma outra modalidade não prevista expressamente no texto constitucional mas que decorre da sua interpretação que são direitos individuais mas de expressão coletiva e ele coloca nesse bojo os direitos de reunião e os direitos de associação porque o direito de reunião ele tem um duplo aspecto apesar além de ser um direito que pode ser exercido de forma coletiva mas ele pode ser atribuído também individualmente as pessoas assim como os direitos alguns direitos relativos aos associados de uma associação por isso são chamados direitos individuais de expressão coletiva seria uma submodalidade né dos direitos de natureza coletiva bom meus queridos estamos chegando ao fim do nosso curso é preciso que nós façamos uma pequena um pequeno resumo do que foi abordado né nós tratamos inicialmente nesse curso sobre a teoria dimensional ou a teoria geracional dos direitos que nos esclarece um pouco sobre o histórico a historicidade dos direitos fundamentais trabalhamos também com as principais características dos direitos fundamentais desde a característica da universalidade até características menos abordadas na doutrina como a característica da indivisibilidade da concorrência da complementaridade da interdependência fizemos também uma incursão sobre a chamada aplicação dos direitos fundamentais nós vimos que a constituição no seu artigo quinto no parágrafo primeiro estabelece que as normas constitucionais definidoras dos direitos fundamentais tem aplicação imediata nós vimos a teoria do José Afonso da Silva que explica esse preceito constitucional vimos também a a doutrina alemã relativa a dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais e fechamos com as limitações as restrições aos direitos fundamentais bem como as garantias a esses direitos elaborando as principais dela espero que seja de contento espero que vocês tenham gostado da abordagem desse curso agradeço a todos pela atenção e até uma nova oportunidade ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Se inscreva.